Olá pessoal! Oi pessoal! Oi! Hoje estamos começando um vlog de viagem, literalmente vlog de viagem, vocês vão viajar com a gente. Bora! Nós estamos no Aeroporto Internacional de Toronto, nós moramos aqui em Toronto, para quem não nos conhece, meu nome é Sandra. Eu sou o Claudio. Eu sou o Lucas. E nós vamos viajar para os Estados Unidos, mas de uma forma um pouco diferente, porque nós vamos viajar de avião e depois nós vamos cruzar a fronteira de Cal. Então, se você quer ver o que vai rolar nesse dia aqui, bora com a gente, porque a viagem é longa e um monte de coisa vai acontecer pelo caminho. Bora, bora, bora! Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Prontinho, estamos na estrada, já pegamos o carro que alugamos e aí foi um super tranquilo o aluguel mais uma vez. Então você acostumou a pegar o carro por um aplicativo que chama como? Pluro. Que é um aplicativo de pessoas que alugam o carro através do aplicativo como se fosse um Airbnb de carros. Você entra lá, escolhe o carro que você quer, o modelo, o ângulo, vê todas as opções que tem. Filtra, tem até carro esportivo, Ferrari, Lamborghini e tal. E você conversa direto com o dono e aí você aluga, marca o local para entregar o carro, pegar o carro, vai lá, super de boa, só mostra a carteira de motorista e já é. E aí nós pagamos uma taxa para a pessoa trazer o carro para a gente até o aeroporto, porque é um carro particular e a gente tinha que buscar na casa da pessoa, ia ter que pagar um Uber. Então ficaria mais ou menos o mesmo preço, a gente economiza o nosso tempo e preferimos pagar a taxa. Pegamos o carro ali, fui super tranquilo, sem muita burocracia, tudo feito pelo aplicativo mesmo. E agora já pegamos estrada aqui, só que não vamos ficar em Vancouver, nós já estamos partindo para a nossa próxima parada, que vai ser o que, Claudio? A próxima parada é na border, na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Fronteira terrestre, porque nós voamos de Toronto até aqui, 5 horas de voo e agora nós vamos mais 3 horas até nosso destino final e daqui uns 40 minutos a gente está na fronteira. Já estamos parados aqui na fila, faz uma meia hora mais ou menos, falta uns 10 carros mais ou menos, agora a gente sai e o Claudio já está aqui. O que você está fazendo, amor? Estou treinando mentalmente aqui as perguntas e as respostas. Normalmente passar a fronteira terrestre entre Canadá e Estados Unidos é muito tranquilo, é só perguntando onde você vai, se você tem algum alimento ou algum animal no carro e tal, mas tipo, eles nem checam nada. É bem, bem, bem tranquilo mesmo, mas aí sempre faz aquelas perguntas que tipo, você não está preparado, né? Da outra vez nós estávamos voltando para o Canadá do show do Red Hot Chili Peppers e o oficial ficou até batendo papo para a gente, oh, não sabia que tinha, que legal, foi bom e tal, e sempre tem assim uma interação, um pessoal super simpático. Ah, mas é claro, voltando é fronteira canadense, né, que o pessoal é mais simpático, daqui para lá é americana, que já não é tão simpático, então tem essa diferença aí também. Preconceito com os americanos. É verdade, é verdade, não é preconceito, é constatação. Nós sabemos que daqui para lá é mais sério o negócio. Passamos pela fronteira, tudo muito, muito tranquilo, a única pergunta que a gente enganchou foi o que que a gente faz para viver, tipo, em inglês, what do you do for living? Respiro? Então, sei lá... Viajo? Quer saber o que a gente faz com a nossa profissão e com a época que a gente trabalha. Primeira pergunta, fora do contexto. Está carregando comida, dinheiro acima de 200 dólares... Tudo tranquilo e se alguém tem dúvida, precisa ter visto americano para cruzar a fronteira do Canadá para os Estados Unidos, nós temos visto de turismo americano e quem vem dos Estados Unidos para o Canadá também tem que ter visto de turismo para visitar o Canadá. Então, os dois países precisam de visto, a não ser que você tenha um passaporte canadense ou americano, porque daí não precisa não, fica tudo certo. E mesmo que você tenha visto americano, a entrada nos Estados Unidos é válida por seis meses. Você tem que pagar uma taxa de, se não me engano, para seis dólares americanos e aí essa taxa vale por seis meses. Se você for passar na fronteira e tiver expirado esse prazo de seis meses, eles mandam você ir lá para um escritório estacionar o carro, ir lá pagar a taxa e depois seguir viagem. Nós estamos com o nosso vibe ainda, então foi rapidão, foi só espera mesmo da fila, uns 40 minutos. Agora vamos para a segunda parada, que é almoço. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto